Reconheça as bênçãos de Deus que preenchem o universo. O homem é filho de Deus e está rodeado por todas as coisas boas que vêm de Deus. As dádivas de Deus aparecem em todos os lugares, em todas as coisas, no ar, na luz solar, nas águas, nas paisagens, no canto dos pássaros, para nos abençoar, proteger e suprir. As bênçãos de Deus nos acompanham onde quer que estejamos e não podemos fugir delas, mesmo que queiramos. Não importa o que possa ter ocorrido ontem, o que possa estar ocorrendo hoje, Deus está sempre junto de nós, com sua bondade infinita. Se depararmos com alguma dificuldade, aparentemente impossível de ser solucionada, com nossa capacidade humana, devemos efetuar várias vezes a seguinte mentalização. Não sou eu quem resolve o problema. Deus irá resolvê-lo. Confie tudo a Deus. Mesmo que o seu desejo possa parecer um sonho impossível de ser realizado, ele se concretizará infalivelmente. Talvez necessite de um certo tempo para se concretizar, do mesmo modo que uma semente plantada requer algum tempo para brotar. Um broto pequeno e frágil é lento em seu processo de desenvolvimento. Você não deve se impacientar. Chegará a hora em que o broto começará a crescer vigorosamente. Até então, você deve cuidar dele com paciência e carinho. Não deve cometer, por impaciência, a tolice de arrancá-lo. Os sonhos, os desejos que o homem acalenta na alma, são, na verdade, sonhos, desejos de Deus alojados no homem. Deus, infalivelmente, ajuda o homem a realizar os seus sonhos, os seus desejos. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Toca no joinha. Está tudo bem por aqui. Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado. Obrigado.